Foram 39 dias foragida da justiça. Suspeita de desviar verbas da educação, Lidiane Leite, ex-prefeita da cidade de Bom Jardim, que fica a 275 quilômetros da capital maranhense, se entregou na sede da Polícia Federal, acompanhada de três advogados de defesa. Foi pedida a prisão dela e foi dada a prisão dela por obstrução da justiça, não por desvio de recursos. Não tem um único depoimento nos autos que diga que a Lidiane desviou dinheiro público. Não tem uma assinatura da Lidiane no processo de licitação. Nessa investigação especificamente, a gente alcança o montante de 900 mil a 1 milhão de reais. Mas a respeito de outras investigações, de outros procedimentos licitatórios, de outras verbas que iriam ser aplicadas no município e foram desviadas, a gente pode chegar aí, de acordo também com a contagem do Ministério Público Estadual e da Polícia Federal, a cerca de 15 milhões. O advogado de Lidiane afirmou que durante esse período, ela continuava governando a cidade. Lidiane Leite ficou conhecida como prefeita ostentação, depois de várias postagens em festas e se exibindo com carros luxuosos que ficaram famosos na internet. Nós consideramos que um capítulo da investigação se encerrou hoje com a apresentação da ex-prefeita Lidiane. A apresentação dela não foi uma apresentação gratuita, houve muito trabalho da polícia fechando todas as rotas de fuga e nós acreditamos que ela se viu impossibilitada de fugir e então acabou se entregando. Lidiane Leite já prestou depoimento aos delegados que investigam o caso. Ela foi levada ao Instituto Médico Legal, onde realizou o exame de corpo de delito. Por conta de uma decisão da Justiça Federal, Lidiane ficará no quartel do Corpo de Bombeiros, onde permanecerá à disposição da Justiça.